Você que tem chácara e tem divisa com o vizinho e a tela, se você quiser colocar cerca-viva, essa aqui é a mais rápida que existe. Aqui era uma tela que já faz uns seis meses que eu coloquei, cantei essas mudas, uma média de umas oito mudas nesse espaço aqui de uns 60 a 70 metros. E olha só como que uma muda, ela ramifica para tudo quanto é lado e fecha rapidinho. E ela, além disso, dá uma flor maravilhosa, que ela chama tubégia. E você fecha mesmo e acaba nem vendo a cara mais do vizinho, porque ela não deixa. E como as mudas são caras, eu pago 15 ou 20 reais, eu comecei a tentar fazer as mudas e acabei aprendendo. Eu vou mostrar para vocês como que é fácil, fácil, você produzir muda dessa cerca-viva, que parece um cipó e dá uma flor maravilhosa. Tá aí, eu cortei lá um pedaço para fazer a muda. O segredo é você sempre cortar no toquinho, divide ali no meio, na madeira aqui, que é uma junta sólida, porque se você cortar aqui no meio, ela é oca e acaba não pegando. Eu vou mostrar como é que é feito. Aqui, ó, ela foi cortada no meio, onde que a madeira é dura, ó, para sair do oco. Aqui também, aqui também. Aqui eu cortei uma, ó, se você cortar nessa região que é o oco, nunca vai brotar. Aí você tem que fazer a seguinte maneira. Depois que você fez isso aqui, ó, você arranja uma vasilha, coloca água e fica por uns 20 dias. Mas sempre trocando a água para não criar o mosquito da dengue. O que vai acontecer? Olha lá, já está soltando o brotinho. Olha lá. Já está com raízes. Olha lá, raízes. Olha que maravilha, ó. Olha o tamanho já que estão as raízes. No prazo de 20 dias, você vai ter muda para você cercar a tua chácara toda. No caso dessas mudas aqui, ó, vai dar para cercar uns 100 metros de cerca, porque cada muda, você tem um espaço de 5, 6 metros, ela brota para tudo quanto é lado. Aí você vai amarrando na tela, vai prendendo e logo, logo, você está com a tua tela fechada. No caso, eu estou fazendo ali no fundo também. E não vai ter problema de ver mais a cara do vizinho e ter mais privacidade na tua casa. Fica aí a dica para vocês. Espero que vocês entenderam. E, mão às obras, para você economizar dinheiro e deixar a tua chácara bem bonitinha. Fica aí a dica de curiosidade de Aparício. Se você achar por bem, faça inscrição no meu canal, que será bem-vindo. Saudações a todos. Saudações a todos. Tchau.